Estou aqui, meu bebê, estou... Prontos para o início dessa transformação, olha a Titi! Hoje a maluzinha é toda minha e a gente vai fazer um bapho mais tarde, vocês vão amar! Vamos, dá Deus, este cabelinho! Gente, fala sério, apenas a sala dos sonhos de qualquer mulher, olha pra cá! São uns cabelos mais incríveis da vida! Meu Deus, já está difícil de escolher qual que eu vou botar! E olha quem é que faz a mágica acontecer, minha maravilhosa! Ela é minha, o banho no lã, viu? Eu amo, amo mesmo, assim, a gente tem os melhores cabelos da vida! Todas as transformações que eu faço é aqui, tá? Vamos embora pra Salvador! E ele envia, tu envia, né, amigo, o cabelo aí pra todo o Brasil! Envia o prontinho, meu amor, pra aplicar! Olha, o cabelo já vai assim, ó, na telinha, na fitinha e você só coloca em 5 minutos, meu amor, o cabelo brasileiro do sul! Ah, amo! Gente, olha pra isso, ó, que sonho, amor! E agora, e o desconto, amiga? 12 de 220, essa joia rara, meu amor, com frete grátis, pra todo o Brasil! Pra todo o Brasil, gente! E cadê o moreno? Tem mais, gente! Tem todo tipo de cabelo, vocês já viram aí que eu filmei a salinha dos sonhos dela! Olha pra isso! Esse daqui tá 12 de 195! Gente, vai lá, corre! Eu vou deixar a Instagram da Miss Neio aqui, que é o salão da Josi! Lá vocês vão ter todas as informações, tudo certinho, como é que funciona! Depois que viu o seu valor, não dá mais valor pra nada! Ela tá beboçada! Olha o seu boi! E aí? E aí? Só pra dizer que eu amei muito, gente, sério! Olha pra cá! Ficou perfeito! Curtinho, morinhinha, do jeito que eu queria! E essa make, gente, que o Thiago fez aqui do Miss Neio, olha que perfeição! Tô praticamente pronta, partiu o hotel! Gente, eu quero ver a cara de Roninho quando ele me veio! Partiu pro hotel, agora eu vou botar só os meus acessórios e se mora pra festa! E o Roninho chegou! Tô indo lá no carro falar com ele! Quero ver como vai ser a reação dele! Será que vai gostar? Acho que não vai, né? Que morena! Tudo que ele gosta, assim! Ele toda hora queria que eu piquei assim o meu cabelo de preto! Enfim, vamos na reação! Ele não me reconheceu! E aí? Agora outra mulher! Dez mil vezes melhor assim! Quem me disse que ela mais bonita assim? Agora você gostou, foi? Quem me disse, mas não me escuta! Ah, é o que eu me gosto! Amanhã eu vou ficar de loiro de novo! É doido! Ai!